E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Alex e nesse vídeo eu vou fazer mais um vídeo de saque ao vivo, dessa vez o aplicativo Popstar Magic, pra gente saber juntos se eles vão pagar ou não. Bora lá conferir? Bem, pessoal, já tô aqui no Popstar Magic. Esse aplicativo eu trouxe aqui pro canal há alguns vídeos atrás, fiz um tutorial sobre ele. E hoje, nesse vídeo, eu vou fazer o meu primeiro saque dele. Então, galera, eu vou direto lá, sem enrolação, pra fazer o saque aqui do Popstar Magic. Ele não atualizou, não mudou nada, então não preciso mostrar nada pra vocês aqui diferente, tá bom? Vou vir aqui, 5 dólares no PayPal, 105 mil moedas. Então, agora, é só fazer o saque. Vou clicar aqui. Essas moedas, pessoal, eu ganhei usando o aplicativo durante um bom tempo. E também, é claro, com as indicações, né? Com as referências de quem colocou o meu código. Como eu já falei em outros vídeos, ninguém é obrigado a colocar o meu código. Coloca, se quiser, dá uma força aqui pro canal. E também, é claro, pode colocar o código de outras pessoas, tanto aqui do canal, nos comentários desse vídeo. Ou então, lá no nosso grupo no Telegram, no All Up, ou então, no nosso grupo no Facebook. Parabéns, o seu saque foi feito com sucesso. Entre 3 e 7 dias você vai receber. Então, pessoal, eu vou apertar aqui em OK e vou aguardar. Assim que eu receber, eu volto ainda nesse vídeo pra mostrar pra vocês se eu recebi e quanto tempo demorou pra receber esse pagamento. Tá bom? Não saiam daí, porque daqui a pouco a telinha vai subir e a gente vai saber. E aí, pessoal, já tô aqui no meu e-mail pra mostrar pra vocês que eu já recebi do aplicativo Popstar Magic. Eu gravei a primeira parte do vídeo no dia 25 de 3 e agora, no dia 31, eu recebi aqui o e-mail avisando que eu tenho um pagamento pendente. Então, desse aplicativo fica pendente. Então, fiquem ligados. Às vezes, vocês podem receber de um aplicativo e ele fica pendente porque você tem que aceitar o pagamento na sua conta do PayPal. Você tem que ir no seu e-mail, fazer login na conta do PayPal pra aceitar esse pagamento. Então, é só vir aqui, clicar aqui. Eu sempre gosto de mostrar esse processo pra vocês, pra vocês lembrarem que tem alguns aplicativos que pedem esse processo de aceitar o pagamento. Tá bom? Aí vocês têm que vir no site mesmo do PayPal pra aceitar. Não dá pra aceitar através do aplicativo do PayPal. Tem que fazer login no site. Aí você vai ver que tem um pagamento pendente na sua conta. No meu caso aqui, 4 dólares e 38 centos. Que eu recebi no dia 30. Então, na verdade, eu recebi no dia 30, não foi 31. O e-mail que eu recebi já era 31. Então, eu vou apertar aqui em aceitar. E aqui, aceito o pagamento e convertê-lo para 23,56 reais. Então, pessoal, tem que fazer esse processo pra aceitar alguns pagamentos de alguns aplicativos e sites. Não se esqueça. Agora, eu já posso vir no aplicativo e verificar que meu pagamento já tá aqui. Popstar Magic pagou 5 dólares, teve um desconto de 62 centos. E restou aqui na conta 4 dólares e 38 centos. Bem, galera, então era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje nesse vídeo. O aplicativo Popstar Magic pagou direitinho. Pra quem gostou do aplicativo, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Pra quem gostou, clica aí no gostei pra dar uma força aqui pro canal. Aperta no sininho pra receber as notificações. E também se inscreve aqui. Se inscreve aqui no canal agora. Pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Tá bom? Desejo a todos muita saúde, muita prosperidade, muita proteção divina. Todos os dias e sempre. Se cuidem, continuem se cuidando. Direitinho aí. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. E vamos todos juntos prosperar na web. Valeu!